Esse é o Mandela Mil Grau É no baile do São Remas, puta, vem doida, paga Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá É no baile do São Remas, puta, vem doida, paga Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá 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 Paredão que na favela, ela tá se derretendo Vai, é o Rua ZM, então faz o movimento Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Com a J vai subindo, com a J vai desce Com a J vai subindo, com a J vai descendo Vai, é o Rua ZM, então faz o movimento Com a J tu vai subindo, com a J tu vai descendo Com a J tu vai subindo, com a J tu vai descendo É no baile do São Remas, puta, vem doida, paga Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá É no baile do São Remas, puta, vem doida, paga Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá Senta por rua ZM, que capuca, pãe, tucá A себя subindo, com a J tu vai subindo, com a J tu vai descendo